Olá, amigos do canal, muito bem-vindos. Meu nome é Luiz e hoje mais um aparelho da Pai, um aparelho bem legal, vocês vão gostar, com certeza, eu aprecio bastante. A gente está falando aqui, ó, Tape Deck modelo TW01AR, né, modelo aí que eu nunca tive aqui no canal, né, ele tá com etiquetinha serial, feito aí na Malásia, a gente sabe que marcas como o Piner aí, seja feito onde for, seguem sempre padrão de qualidade, né, tomada, né, o plug macho aqui, cabo original, em muito bom estado. Infelizmente, todas as recomendações aí, tudo em japonês, vocês, creio eu, que seja japonês, né, vocês podem corrigir se eu estiver errado, e aqui as conexões de áudio, né, são conexões aí, é, de entrada e saída de áudio, onde você pode gravar e reproduzir também. O gabinete tá bem legal, eu vou fazer as conexões e virar, a gente já volta pra testar esse Tipe Deck. TW01AR Pioneer, tá aí, gente, o aparelho é bem top mesmo, né, principalmente pra quem aprecia duplo deck aí, quem fazia muitas cópias de fita pra fita, gravava às vezes em duas fitas ao mesmo tempo, não é o caso desse, que se grava apenas num dos compartimentos, né, mas tá aí, ó, aparelho super sofisticado pra época, muito desejado, muito caro, não era pro bolso de qualquer um, não, tá? A gente tá vendo aqui, ó, o vídeo de hoje com caixas de adiante, Master 100N, show de bola, aqui, ó, um Pioneer também, aí, da mesma época aí, CLD S104, né, segue um padrão da Pioneer daquela época, e quem vai tocar aqui é o Model 900 da Gradiente. Então, a gente vai fazer aquele procedimento de sempre, o compartimento que grava é esse aqui, né, aqui, ó, REC, né, ele vem discriminado, REC PLAY, esse aqui não, esse aqui é só playback, ele só toca. Então, a gente vai ligar ele aqui, ele tá em standby, ligou, painelzinho muito bonito, né, gente, ó, que legal. Eu vou zerar já aqui, vou zerar aqui também, né, os contadores, vamos abrir aqui o compartimento, ele abre suave, não é barulhento, é outra geração, né, ambos os lados aí são outro reverso, a gente vai usar aqui, tradicional, fita de ferro, né, aquela de ferro, meia boca, né, que é, ela é standard mesmo, convencional de tudo. Tá no compartimento, tá zeradinho, vamos preparar a gravação, a gente prepara aqui, ó, apertou o REC, ele já sinaliza que tá preparada a gravação, você pode gravar tanto aqui pra esquerda, quanto pra direita, você que seleciona pra onde você quer gravar. A gente vai dar um espaço, ó, já tá gravando, só que não tá gravando nada, porque não tá tocando nada, né. Aí deu lá 5, assim a gente solta aqui, que tá na faixa já separada aí. E você vê que já tá no processo de gravação. Vou baixar o volume, vamos falar um pouquinho sobre ele aqui, né, o gabinete dele tá bem legal aí, de época, né, não foi pintado nada. A gente vai ver o modelo aqui e o fabricante aqui do lado, né, compartimento, tanto de um como de outro aí, em muito bom estado. Aqui é onde você abre e fecha o compartimento, né, você tem aqui a liga e desliga que eu acionei pra vocês, tava em vermelhinho, stand-by. Aqui você tem as teclas convencionais, né, tanto de um quanto de outro aí, né, e o stop, pra você dar o play pra direita ou pra esquerda, conforme convém pra você, né. Aqui você tem o Dolby, que pode tá, como agora, desligado, você pode acionar ele B ou C, são dois tipos. Aqui o MS é pra você dar o avanço ou retrocesso, né, e aqui você tem o Counter Time e o Reset. Tem esse flex aqui, não me pergunte, não sei pra que é. Quem souber, explica pra gente aí o que significa isso, tá bom? Aqui o display é muito bonito, em azul e vermelho, né, desse lado ele tem também essas mesmas teclas e tem uma sincronização direta com CD. Você tem aqui ainda a tecla de gravação e de mute aqui do lado esquerdo, em vermelhinho também. Tem conexões de fone de ouvido, aqui você seleciona como a fita vai rodar, no sistema convencional, como está agora, ou ela pode chegar no final e tocar o outro lado, ou ela pode ficar tocando indefinidamente, como tá aqui. Esse botão da esquerda, você regula o nível de gravação, né, e esse outro botão é pra abrir o compartimento aqui do lado direito. Então a gente já fez aí uma gravação teste, acho que já dá pra gente verificar como é que ficou, tá. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um stop nele aqui. Nós vamos desligar CD, não confundir nada. Nós vamos colocar aqui em monitor, que é pra tocar o deck, tá. E vamos ver como é que a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou dar um avanço primeiro, pra vocês verem o funcionamento de avanço. funcionando, vou dar um retrocesso pra gente chegar lá perto do zero. E passou, passou, não é bom. Pronto, aqui acho que já dá pra gente. Vamos dar um play nele aí. Tá pegando uma gravação anterior aqui, ó. Tá vendo? Tá só um canal gravando. Agora sim que ele vai começar a nossa gravação. E aí Se inscreva no canal. 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 Vamos fazer os comentários aí. Grande abraço a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá.